Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Naldo Benin xinga Léo Dias de cheirador de cocaína e apresentador anuncia processo. Depois que o jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando, falou sobre a vida de Naldo Benin na televisão, o cantor se revoltou e desabafou na internet. Segundo o artista, o colunista não deve ter nem coração nem mãe, pois tudo que esse babaca fala não muda a minha vida. Já tem anos que ele fica falando mal de mim. Nunca gostei, não gosto dele, cheirador de cocaína. Nunca dependi desse jornalista de merda para nada, disse Naldo. No fundo do poço está você, drogado. Vou continuar cantando e você sei lá onde vai estar, afirmou. Ainda de acordo com Naldo, Léo Dias estava drogado quando anunciou a matéria. O bom dia que você defende, eu já sei quem é, seu cuzão. Seu trabalho é de merda, de mentira, disse. Logo depois, compartilhou mensagens que recebeu dos fãs sobre o jornalista. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.